O batizado de Mavi, filha de Bruna Biancardi e Neymar movimentou as redes sociais. Bruna compartilhou um vídeo fofo dos bastidores neste domingo, mostrando um momento de interação com a pequena Mavi e aparece ao lado dos pais, enquanto a mãe destaca toda a emoção do momento que Di emocionante destacou. É possível ver todo o cuidado do jogador com a filha na igreja. Neymar colocou até a pequena para andar. A cerimônia foi realizada na Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Cotia. Neste sábado, a melhor amiga de Bruna, Hanna Carvalho, e o melhor amigo do atacante, Léo Vendito, foram padrinhos da menina. O batismo aconteceu dias depois da filha do jogador completar oito meses. Mavi usou dois luquis na ocasião, sendo o primeiro composto por detalhes luxuosos e o segundo mais intimista, feito especialmente para uma festinha comemorada pelos familiares e amigos próximos da família. Mavi usou dois luquis na rua. Mavi usou dois para a primeira vez. Mavi usou dois para a primeira vez. Mavi usou três horas para a primeira vez. E foi um dia de bairro do jogador. Mavi usou dois para a segunda vez. Amém. 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 Amém.